E aí, beleza? Aqui é o Toshime para mais um vídeo com vocês. Hoje eu vou falar sobre um tema muito preocupante. Nós estamos com previsão de geada aqui, principalmente para a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui no Paraná também, de uma geada muito forte. E geada para a agricultura sempre causa muito prejuízo, cuidados que podem ajudar a, pelo menos, diminuir um pouco o prejuízo, as perdas que essa geada, se vier, pode causar. Vamos lá, então. Um dos cuidados, essa é uma muda de pitai, variedade boreal red. Ela foi plantada como pé franco, está de pequeno porte ainda. E desse porte a gente consegue cobrir ela com matéria orgânica, matéria seca. E dessa forma, proteger um pouco mais da geada. Deixando assim, pelo menos, até passar essa previsão de geada forte. A gente protege um pouco mais. Uma outra recomendação também, com relação às plantas já formadas, de variedades que têm maior interesse comercial. Provavelmente, quase todos os produtores vão ter uma variedade específica que deseja proteger. Nesse caso, é a Royal Red. Dá para ver que na geada anterior já queimou bem, queimou as pontas. Mas como a previsão dessa geada é de ser mais forte, é primeiramente começar por esses garros que são dispensáveis. Não são formatos da copa que você deseja, mas está sendo mantido aumentar a quantidade de mudas. Então, já fazer a retirada desses galhos, fazer a correta identificação, como a gente faz aqui. A Royal Red. Fazer a correta identificação da muda, e guardar em lugar seguro, até a passagem dessa geada. Uma outra forma de proteção, nesse caso, é quando é uma muda, quem que fez enxergar campo, ou ela pode até mesmo ser pé franco, mas ela está desenvolvendo a parte mais sensível, é a ponta. Aí o que pode ser feito é cobrir com um saquinho, pode ser menor que esse, baixar mais um pouco, né? E prender com uma fita, você pode grampear ou amarrar com algum fitilho. Aí você consegue proteger um pouco mais, se a geada não for muito severa. E mais uma opção, de prevenção para essa geada, para os efeitos dela, é essa calda que eu vou deixar a receita na descrição, foi elaborada pelo Clovis, e que você pode aplicar, tanto numa escala maior, como vai ser o meu caso, ou também, você pode aplicar com pulverizador normal, costal. É, então, muito obrigado por assistir esse vídeo, peço que curta, compartilhe, e se inscreva no meu canal para mais vídeos. E se inscreva no canal para mais vídeos. E se inscreva no canal para mais vídeos. E se inscreva no canal para mais vídeos. Obrigado.